Olá família, eu já estava praticamente dormindo e não param de me mandar mensagens sobre o pavão misterioso ter voltado. Eu estou aqui no Twitter e nós vamos ler o que aconteceu. Então, antes de mais nada, gostaria que vocês compartilhassem o vídeo, é 2h28 quando estou fazendo esse vídeo da manhã, meus amigos. Heinz, você não descansa não? Eu descanso quando o Brasil estiver bem, tá? Ou quando eu estiver lá com Deus. Ai, eu vou ter bastante tempo para descansar. Por enquanto, a gente tem que lutar, meus amigos. E o pavão misterioso aí voltando. Então, vamos ler tudinho o que ele acabou de postar, tá? Então, primeiro, nós temos aqui, a 1h, o pavão misterioso voltando no Twitter. O perfil dele é o pavão misterioso, tá? Tem ali 31 mil seguidores. Então, primeiro, ele diz aqui. Foi pânico hoje? Deve piorar muito domingo. São mais de 200 prints, chips e CPFs. Não temam, donzelas. Vossa hora chegou. Vocês são muitos, mas não sabem voar. Então, aqui tem o primeiro aqui do David. Aqui com a foto, inclusive, do Glenn. A mensagem é saindo agora. Tá bom, lê. Vai com Deus. Aí diz aqui, você também. Estamos comprometidos. Acho que aqui é o Glenn Greenwald postando, né? Para o David. Chips e telefones agora para o lixo. Não usem telegrama mais. Não usem telegrama mais. Descartem chips e aparelhos. Descartem chips e aparelhos. Tá aí o Glenn Greenwald desesperado, mandando mensagem para o David. Falando, nossa, estão em pânico hoje, né? O pavão misterioso brinca. Então, esse foi o primeiro, tá? O pavão mostrando que eles estão sabendo o que está acontecendo. Tá mandando mensagem aí. Aí continua, tá? O pavão misterioso posta. Pois é, Glenn. Agora vamos dançar a sua música. Já que vale invasão e informação anônima, saia dessa agora. Te pegamos. Aliás, você e seus capachos. Tal qual você é, de Pierre. Avançaram na escala humana de podridão. A nova corja, né? Demorir. O Demorir também. Olha, todo mundo aqui pego, né? Aqui o David, novamente. Manhã é manhinha. Ela tá me ajudando a bater nos antas também. O filho da P do Mário Sabino. Lambiu os culhões do Diogo. E abriu campanha geral contra a gente. Aí a mensagem da vida. Eu vi. Ministro policialesco. Jornalista chapa branca. Receita da direita é de merda. Merece ter filho retardado mesmo. Calma, criança. Não tem culpa o que o pai fez. O cara ali culpando a criança. Falou, nossa, você merece que seu filho seja retardado. Que cara, gente boa, né? Aí continua o pavão misterioso aqui. Acabou? Acabou não, meus amigos. Vem o pavão misterioso. Pois é, Demorir. Sabemos tudo sobre a nova corja. Felipe Vieira, vítima. E Valdevino, o podre mentor que tiveste. Speyback time. Então aqui, muito misterioso, né? O que o pavão tá dizendo com isso? Lembrando que, né? Ele prometeu aqui no primeiro comentário que domingo, né? Agora eu tô gravando esse vídeo aqui, duas e trinta da manhã, é sábado, claro. Então domingo vai ser mais de duzentas prints. Nossa, o que que tá acontecendo, tá? Tem mais, ele postou mais aqui. Diz o pavão misterioso. Hora de jogar, Glenn. Vamos fazer o seguinte. Você vem na Polícia Federal dar queixa e eu publico cada chip seu do David, Demorir, Freixo e Jean. Incluindo os respectivos CPFs aqui. Para cada cidadão de bem checar. Combinado? Ah, esqueci que Freixo usa o Telegram de uma famosa Let's Play. Aí aqui tem mais um post. Aqui parece ser o Gley mandando para o Freixo. Diz aqui. Perfeito, espero aqui até... Aí o Freixo manda... Até lá. O Freixo pergunta. Qual o Telegram limpo do Jean? Do Jean Willis. Aí o... Tem até aqui o número, né? O Jean... O Gley manda o número do Jean. Tá? Aí o Freixo manda... Ok, vou falar com ele agora. 85? Ou seja, o cara tá ligado a todo mundo. O pavão misterioso. E aí continua aqui, tá? O último post do pavão, pelo menos até o momento. Diz o seguinte. Vocês fazem em outros estados. Nós achamos. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Engraçado que eu tava ouvindo essa música no meu grupo de WhatsApp outros dias, né? Um pouquinho bizarro. Mas a tradução seria É o fim do mundo como nós o conhecemos. E eu me sinto bem. E aí diz também o pavão misterioso. Vocês publicam edições. Nós publicamos prints. Ok? Game over. Para pro prints. Então é assim. A história do pavão começou alguns dias atrás. Algumas semanas atrás. Eu fui o primeiro. Um dos primeiros a trazer esse assunto pra vocês. Eu fui chamado de sensacionalista. Eu fui chamado de mentiroso. Existiam algumas pessoas dizendo que existiam erros ortográficos. e tudo mais. Lá no post do pavão misterioso. Que era a direita chucra. Aí veio a direita especial. Os especialistas. Os cagadores de regra da direita. Dizer que nós éramos notícias não verdadeiras. Meus amigos. Hoje nós estamos vendo a verdade. Você acha que é pouca coisa os caras postarem uma print dessa? Essa guerra de hackers aí tá cada vez mais interessante. Eu gostaria de saber uma coisa. Cadê os pedidos de desculpa? Tanto da mídia arcaica. Por exemplo. Jovem Pan. Os especialistas da direita. Da Jovem Pan. Vieram falar. Dizendo. Nossa. Pavão misterioso. É notícia falsa. Não tem nada a ver disso. Não tem coluio. Até hoje. Olha aqui meus amigos. Estamos esperando pra saber o que aconteceu com os bitcoins. A gente mostrou pra você que as contas que o Pavão tinha mostrado foram esvaziadas pra outras dezenas de milhares de contas. E a mídia não falou nada. Então assim. Hoje em dia a gente não sabe mais quem confiar. A gente não sabe mais. Porque a gente tem ali uma emissora que se diz especialista. Que se dizem os donos da verdade. E aí eles falam pra vocês Não. Esse Pavão misterioso aí tá mentindo. Não chequem nada disso. Eles falam isso pra centenas de milhares de pessoas. Mas nem pra verificar o que aconteceu com os bitcoins. Hoje nós estamos com o Bolsonaro sozinho lá em Brasília praticamente. Se não é o povo lá junto com ele. Ele tá sozinho. Nós temos 35 caciques que mandam nesse país. Tem umas empresas uns banqueiros umas donas de televisão e eles escolhem tudo o que acontece no nosso país. Todas as informações que vão ser passadas. E nós somos chamados do que? De conspiracionistas de sensacionalistas de mentiras falsas. Então eu acho que esse momento do Pavão misterioso é um grande divisor de águas. Eu sei que sim existe muito sensacionalismo na internet. Eu sei que sim existe. Mas as pessoas mesmo filtram esses conteúdos. Se alguém não te conta a verdade você já não se inscreve mais no canal daquela pessoa. Se alguém aqui vem e conta algo que você não concordou é só não seguir mais essa pessoa. Então eles estão apavorados nesse momento a mídia arcaica. Eles estão sem dinheiro do SECOM O Bolsonaro prometeu que ia cortar só 50%. Ele cortou 100% praticamente. Então eles estão desesperados nesse momento precisam dar um impeachment no Bolsonaro. Os políticos nesse momento eles estão de férias. Eles estão em Acapulco estão no Havaí estão ali tirando onda da nossa cara. E aí novamente nós temos que lembrar que o povo ele está ali à mercê dos 35 caciques. Eu cansei de ouvir que é culpa do povo. Agora o que o Brasil precisa é de heróis. É de você que está nos seguindo é de você que comenta é de você que compartilha os vídeos. Hoje é assim somos formiguinhas que juntos nos tornamos um super herói. Eu não sei quem são esses hackers aí milagrosos mas parece que tem hacker para os dois lados. Está muito interessante parece coisa de filme uma coisa dessa e eu mesmo acho bizarro. Vamos ver se ele não postou nada além. Tinha acabado de postar quando fui trazer o vídeo para vocês. Então meus amigos domingo vejam aqui eles prometeram ali 200 prints é isso? Nossa vai ficar horas vendo essas prints aqui. Horas. É claro que o CPF telefone de ninguém eu vou mostrar aqui porque não pode o YouTube não permite. Então vamos esperar o que vem pelo pavão misterioso. lembrando que a única fonte de informação que vocês têm somos nós os youtubers hoje em dia nós somos a voz do povo. Se você depender ali da mídia arcaica só vai chegar a veja. Engraçado que logo quando vai sair o pavão tinha prometido coisas domingo eles dizem que tem novas informações lá. Caso você compre a revista lá se você não comprar a revista você não vai ficar sabendo. Aqui não meus amigos. Você pode se inscrever no canal de graça. você pode compartilhar vai estar ajudando o canal principalmente nos grupos de WhatsApp. E é isso meus amigos vamos esperar as novas novidades do pavão misterioso aí a casa caiu né. É o fim do mundo como sabemos e eu me sinto bem. ahahahah Tchau.